E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E eu gostaria muito de começar esse vídeo hoje falando pra vocês que nós teremos vídeo todos os dias de agosto. Fazer o nosso segundo VEDA. Mas infelizmente eu não posso garantir isso. Durante essa semana eu participei de uma reunião e eu entrei num projeto que é importante de prédio residencial e tal, então eu vou ter que me indicar a isso durante a criação de conteúdo também. Então não tem como eu fazer vídeo todo dia, postar vídeo todo dia. Mas, como eu já tinha material gravado, só faltava terminar de editar, é bem provável que no mês de agosto a gente tenha vídeos fora dos horários, né? Ao invés de ser só segunda e quinta e sábado, tenha vídeo em outros dias também com algum tipo de conteúdo. E esse conteúdo que eu vou mostrar pra vocês hoje é um que eu já tenho um monte deles gravado que eu decidi juntar a galera na Twitch, nas lives do Aftermath, pra gente jogar Gloomhaven na versão digital juntos. Essa versão do Gloomhaven, ele é muito parecido com um jogo de tabuleiro normal, tem as mesmas mecânicas de gerenciamento de cartas, só que ele é digital, com animação e tal, não é o tabuleiro dentro do computador. É uma versão digital de verdade. E a minha ideia é gravar tudo que essa versão digital tem, fazer uma série. Eu já tenho acho que uns 4 ou 5 capítulos gravados, eu vou editar em cortes rápidos, fazer assim no máximo 20 minutos cada um, e colocar aqui pra vocês irem acompanhando. Se você quiser acompanhar ao vivo, é só ir lá naquela plataforma do íconezinho roxo que a gente joga junto, a gente decide o que a gente vai fazer, né? Qual é a sequência das cartas que a gente vai selecionar, porque a mecânica é exatamente igual ao do jogo de tabuleiro. Então fica a dica aí, se você não conhece, o Aftermath faz live todos os dias lá naquela outra plataforma. Tá ligado qual é? Cola lá que a gente tem pontos de fidelidade pra galera poder assistir e poder trocar esses pontos por produtos. Tem um monte de coisa bacana pra gente interagir durante a live. Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe um dos 3 planos que você já ajuda a gente absurdamente e participa de sorteios mensais aqui no canal. E aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual. Então se você tá em casa, pode ir na descrição do vídeo, pega o link e vai lá, compra, que o Lucas despacha pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a Bolsa Maneiríssima, que eu sorteio todo mês aqui no canal, porta-copo de couro, camisa irada, caneca, um monte de componente bacanudo pra você ter ali na hora da sua jogatina. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente irado pra deixar o seu jogo pimpão em cima da mesa, bonitão, com mais imersão ainda. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Beijo, curte o vídeo. Guilde Master. Mil Adventure. Vou botar aqui uma nova aventura. Vou jogar no normal. Guild Name. Bond. Qual o nome que a gente vai botar? Bond do Aftermath. Vamos confirmar. Full Tutorial. Full Tutorial, eu já joguei. Story Intro. To get the basic mechanics. As mecânicas básicas eu já sei. Outro, tá. Não, vamos no Story Intro. Story Intro. Vamos lá. Beleza, isso aqui é quando termina o tutorial. e fala lá, basic training mission. Eu vou me introduce you to the third member of the Guild. Ah, agora é o maluquinho lá que gerencia a parada, né? É o mercenário lá, o mercante, o mercador. Mercenário não, o mercador. Não, 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 mas, não, não. Application Music. smite and aneds and surly lacking at the moment, what you can see right now in the world map and you probably not see it at the moment, in the bad news, ok it's always a thing like that, to restore the roads ok, so let's go here we have to go situation join the guild living bones and here we are in the world's abrid travel ah, the train is down ahead of them on the streets and there you'll find them oh my god smash the field com a porta da frente quebrada walking down the steps and then blow, blow beleza, I'm going andando lá pra baixo oh, the train will be seguir o caminho dos ossos quebrados até ouvir som de batalha entrando na câmara, na câmara, na tumba, na chamber ah, one of the brutes you face against the number of deaths enter the dungeon enter the dungeon a gente tá aqui pra entrar na dungeon, olha maluco se não é pra entrar na dungeon eu aperto o ask e... mete o pé porque isso nunca termina é o jogo base, meu amigo Rodrigão, o jogo base vai então vamos lá no caso o cara o cara can undo um cenário brut um no no one living bones elite e then level one contaporte monsters d'arteal combine with base abilities ca e e Ele não tem Bow, Heavy, Infinity Shield, One Effect, Indicator, Shield Icon. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Essa é a parada que tem no Gloomhaven, que o maluco vai bater inteiro. Se você não tiver o Shield para defender, você vai tomar na cabeça. Ou se você tiver o Piercing, Piercing. Beleza. Matar os Living Bones usando Piercing. Apply some Shield of your One. Use your minor healing potion. Beleza. Então eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é usar healing pot, porque eu estou com 1 de vida. Não é isso? Não, eu estou com 5 de vida. Eu estou com 5 de vida. Estou com 5 de vida. Estou com 5 de vida. Se eu usei a de baixo numa, tenho que usar a de cima na outra e vice-versa. Boa noite, Leonardo. O Gloomhaven é bonitão tanto no digital como aqui no físico também, né? Como no físico também. Então vamos lá. Eu vou usar o Shield de Bash. E a ação dele que eu vou usar vai ser o Shield mais 1. E o Selfie, que é isso aqui. Beleza. Para ele se proteger. E eu vou usar o Trample. Para usar o de cima. Aqui eu vou usar o de baixo e o Trample eu vou usar o de cima. Que é ataque 3, piercing 2. Se ele estiver usando o Shield vai passar pelo menos 2. É isso. Porque depois eu fico com o Spare Dagger. E o Spare Dagger tem 27 de iniciativa. Tem mais chance de começar. Eu acho que é isso. Aqui eu já tenho uma botazinha. Que aumenta meu movimento mais 2. Só que quando eu uso ela, ela tap. Ela vira. Eu não posso mais utilizar até dar um Rest. Já tem um Escudo. Que é um Heater. Heater Shield. Mas ele tapa também. E aqui é a minha Minion Heading Potion. Cara, então é isso. É Shield Bash e Trample. Eu posso usar antes? Não, tem que ser na hora de iniciativa. Então vamos lá. Iniciativa 15 é dos caras 74. Dos caras 74. Continua. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é usar Heading Potion. Confirma e Action. Pra já dar um Levante. Agora. Vou usar de baixo a Shield 1. Pra usar o Ataque 3 e o Purse 2. Ou será que vale isso aqui? Porque aqui também me dá Shield, né? Ele soma as duas habilidades. Galera que já jogou o Gloomhaven. Físico. Aqui ele vai atacar 4. Vai dar Stun. E vai pegar dois Escudos. Porque esse aqui é Escudo, né? VVM, Skin, Ranger, beleza. Aí tem Stun. O que é isso aqui embaixo? Esse aqui não é Shield, né? Shield é esse bagulho aqui. Então vou ter que usar o de baixo e vou ter que usar o de cima. Vou ter que usar esse aqui de baixo. Com o Ataque 3 eu mato esse aqui, né? Com o Ataque 3 eu mato esse aqui, né? Com o Ataque 3 eu mato esse aqui. Esse aqui vai ficar metade de vida. Mas aí eu mato um. Tem um Shield pra segurar o outro. Vamos lá. Confirma o Target. Vai! Final do meu turno. Bem, já matei um aqui. Vou usar o Escudo. Se eu me botando dois. Vou receber um de dano. Aqui eu posso descartar uma carta, queimar uma carta pra curar um. aqui. Eu tô falando de dano. Será que ele bateu duas vezes? Que isso, cara? Caraca. Caraca, que maluco maldito, mano. Ah, ele quer que eu empurre o cara na paradinha, tá bom. Quanto que ele tá de vida agora? Aqui ele faz. Beleza. Ele quer que eu use o Push. O Push tá aqui no Warden Strength. Vamos ter que fazer um Short Rest. Burn. Não. Como é que eu faço pra trocar? Não quero dar Burn nem assim. Como é que eu faço pra trocar? Estranho. Será que aquele é porque é o final do deck? É o que tá no final do deck? Eu não me lembro disso. Da versão normal lá. Então aqui eu vou de. Disso e disso. Aqui é ataque 2 e depois é um Push 3. Isso aí. Eu acho que eu ganhei na iniciativa. Ganhei na iniciativa. 45 iniciativa é dele. Beleza. Agora. Eu faço um ataque normal. Normal. Tranquilaço. Sem stress nenhum. Pra liberar o ataque de 3 e o Push. Porque a ideia é empurrar ele e ele cair nessas 2 traps aqui. Porque ele tá full life. Ele tem 6 de vida. Se eu bater normal. Se eu bater normal. 2 e 3. Hum. Não deita. Se bem que esse. Aqui não. Aqui dá 5 de dano. Fabrício. Que é 3 da porrada. E 2 do. Hum. Cada armadilha dessa dá 3. De dano. Calma. Mas vamos bater normal né. Vamos dar uma porradinha normal nele aqui ó. Confirmar o ataque. E agora bate com o Push. E eu boto pra empurrar ele pra ali ó. Sacou? Olha lá. Eu vou empurrar ele pra cima. Das 2 traps. Confirma o Push. Pau. Ele bate nas 2 traps e morre. Na verdade na primeira ele já morreu. Porra tem um dinheirinho aqui ó. 2 gols. 2 gols. Eu não vou conseguir pegar. Porque acho que acaba o turno né. Eu não conseguia mover com os outros né. Eu não conseguia mover com os outros. Beleza. Beleza. Obrigado bruto.